Oi, oi galera, eu sou a Carol e eu moro na Alemanha, já faz quase 5 anos, mas eu fui de visita pro Brasil no último mês, fui em dezembro, voltei hoje, vocês provavelmente vão estar vendo esse vídeo na semana que vem. Inclusive, essa minha cara de cansada, esse meu óculos que reflete toda a luz, que é esse meu óquinho de ficar em casa, isso aqui é porque eu realmente estou cansada, agora são 10 horas e eu cheguei, agora há pouco de viagem, eu só realmente arrumei a mala, tomei um banho, comi. E eu já vou dormir, mas antes de guardar tudo da mala, eu queria mostrar pra vocês o que eu trouxe do Brasil, que eu sei que rola aquela dúvida, assim, de quando volta pro Brasil pra visitar, o que eu vou levar, o que eu vou trazer, tanto pra dar de presente, quanto coisas que, depois de morar 5 anos na Alemanha, eu gosto do que tem lá mesmo. Enfim, vou mostrar pra vocês tudo que eu trouxe. Eu vou começar falando que eu aproveito quando eu vou de visita pro Brasil, às vezes, pra trazer uma ou outra coisa que eu tenho por lá e que eu gostaria de trazer pra cá e ter comigo aqui na Alemanha. Então, dessa vez, eu trouxe algumas fotos, que eu tinha lá ainda, então eu resolvi trazer algumas fotos, e eu trouxe um livro também, que é um livro que eu usei na minha faculdade de turismo, enfim. E eu não tinha trazido as outras vezes, porque ele é muito pesado, inclusive ele é muito pesado. Pra trazer, gente, a viagem, sério, a viagem foi totalmente tranquila, de boa, quase nada de turbulência, dormi bastante. Mas, na hora de chegar no aeroporto, eu vi que a minha mala tava com mais quilos, eu já tinha pesado ela em casa, já tinha visto que ela tava com um pouco mais, que ia ter que remanejar ali algumas coisas. Então, eu e o marido com as malas abertas no aeroporto, pra gente ver ali, colocar um pouco pra mala dele, trazer pra minha mala, colocar na bagagem de mão, enfim. Deu tudo certo, mas assim, todas as malas foram com o máximo dos máximos dos máximos que dava pra vir. Eu quase achei que ia ter que deixar alguma coisa por lá mesmo, com a minha mãe, que foi que me levou no aeroporto. Mas, no fim, deu pra trazer tudo, inclusive, meu livro pesado da faculdade, que eu queria ter aqui comigo. Seguindo, eu vou pros presentes. Então, além de coisas que eu gosto de comprar pra mim e trazer de presente pra amigos, colegas daqui, eu também ganho presentes da família, de alguns amigos. Então, dessa vez eu ganhei este sapatinho que eu achei a coisa mais linda. Então, trouxe ele também pra usar no verão, pra usar em casa de meia. Eu ganhei livros de poemas em português mesmo, Fernando Pessoa, português, e Cecília Meirelles, brasileira. Ganhei livros de poemas, trouxe os livros. Ganhei uma agenda, um planner, que eu achei incrível, a divisão dele é maravilhosa, enfim. Então, ganhei lá do Brasil. Foi meu presente de Natal da minha mãe, eu tinha pedido isso pra ela, porque eu pensei, eu vou pro Brasil bem no final do ano, vou comprar um de lá. Porque aqui daí vem alemão e tal, e eu gosto mais dessas coisas de papelaria do Brasil. Não sei se é porque eu ainda não achei uma loja que eu realmente gostasse, mas eu acho que lá as coisas são muito mais bonitas, a capa é durinha. Então, enfim, eu gosto dos de lá e fiquei bem feliz que esse ano eu vou ter essa minha agendinha aqui. Aí, nos presentes ainda, mais fotinhos que eu ganhei de amigos, da família, pra trazer. Ganhei uma blusinha. Ganhei um par de Havaiana que não tá aqui e uma toalhinha de praia. E eu ganhei isso aqui que eu vou ter que mostrar pra vocês. É lindo demais, meu primo fez pra mim e eu estou apaixonada por isso aqui. Tava procurando, inclusive, fui a algumas lojas de souvenir em Joinville pra tentar achar alguma coisa pra deixar aqui em casa. Depois eu vou mostrar o que eu comprei, mas isso aqui, olha só que lindo. Tem vários, é um desenho, ele mesmo desenhou. Atrás tem uma dedicatória pra mim com um versinho, uma poesia. Enfim, era uma coisa que eu queria muito ter alguma coisa de Joinville aqui em casa e eu amei demais, assim. Inclusive, também, um dos presentes eu já vim usando, que é uma pulseirinha que a nossa sobrinha fez pra mim. E já coloquei ela e vim usando na viagem e tô gravando vídeo com ela também. Então, esses foram os presentes. Todos os meus presentes, curti muito, trouxe na mala. Agora eu vou mostrar coisas que eu comprei pra mim mesma. Primeiro, meu marido comprou um café. Ele tá bem, enfim, gostando de coisinhas de café. Então, ele comprou um café lá de uma marca da nossa cidade. Não é cultivado lá, mas é de uma marca da nossa cidade. O que eu gosto muito de comprar no Brasil, roupas de academia. Sim, aqui tem, mas, inclusive, tem de marcas boas, né? Adidas é daqui, dá pra comprar Nike, Puma, tudo isso aqui por um valor bem ok. Mas eu confesso que eu não gosto muito. Parece que eu tô sendo patrocinada. Essas marcas sempre têm um símbolozinho. E eu gosto de bem discreto. Então, eu resolvi comprar lá mesmo. Comprei numa loja que eu gosto bastante, que chama Aquamiris, lá na minha cidade. Lá eu comprei essa calça aqui e uma calça azul marinho. E eu gosto de lá também porque as calças são mais... O tecido é mais firme do que aqui na Alemanha. Geralmente, aqui na Alemanha, as calças de academia, elas são mais finas. Então, enfim, gosto dessa marca aqui porque tem essas calças mais firmes. No geral, as calças de academia no Brasil têm esse tecido mais grosso, assim, que eu gosto. Agora, pro inverno, é bom. E no geral mesmo, pra... Não sei, me sinto mais segura pra treinar. Comprei um top lá também nessa loja, na Aquamiris. Um top pretinho, normal, basiquinho. E aí, eu comprei bastante coisinha na Renner. Me indicaram a Renner pra comprar roupa de academia. Eu comprei um short, ó, todo cinza, sem nenhuma marca. Não parece que eu tô sendo patrocinada por lugar nenhum. Então, comprei esse shortinho cinza. E aí, comprei várias blusinhas de algodão básicas. Tem mais... Comprei três. A outra tá pra lavar. Mas, comprei lá na Renner também. Eu gosto de malhar com blusinha de algodão. Não aquelas de dry fit de academia mesmo. Então, eu comprei essas bem básicas lá. E uma coisa que eu achei extremamente difícil. Eu saí um dia, em várias lojas, pra comprar alguma coisa que tivesse uma... Um dizer em português, alguma coisa assim, né? Que não falasse assim, estou na academia ou estou saindo aí pelas ruas de Munique. Mas eu sou brasileira. Mas é muito difícil. Tem tudo em inglês. A Renner tava com uma coleção lá em japonês até. Mas não... Muito difícil de achar alguma coisa escrita em português. O único lugar que eu achei foi na Hering. Eu não sei se todo mundo conhece, porque eu sei que é uma loja do Sul. Eu acho, se eu não me engano, é de Blumenau. E, enfim, eles estão com uma coleção que tem várias frases em português. E eu gostei dessa aqui, feliz e ponto. É uma regatona, assim. Ela tava, inclusive, na sessão masculina. Não sei se ela é só masculina ou se ela é unissex. Mas eu peguei mesmo assim. Eu comprei uma P. Mesmo assim, ela fica meio grandinha. E, enfim, vou malhar felizona com ela. Feliz e ponto. Escrito ali na frente. Bem brasileirona. Ah, voltando pra Renner. Comprei mais três tops lá. Um branco, um preto e um cinza. Tudo super básico. Fácil de combinar uma coisa com a outra. Do jeito que eu gosto. Pra não precisar pensar muito pra ir pra academia. E comprei umas blusinhas, assim, mais cropped. Camiseta cropped. De uma marca de um amigo meu. Então, comprei duas camisetas também pra malhar. Vocês estão vendo que o projeto Fitness esse ano está forte, né? Pra quem me segue, pelo menos desde o ano passado, sabe que eu tive aí um problema na coluna no passado. Então, assim, o projeto Fitness não é uma opção esse ano. Ele tem que acontecer porque eu tô com um princípio de hérnia de disco. E eu preciso fazer alguma coisa, senão isso aí vai piorar. E aí já viu. Então, não é uma opção. A minha meta em 2022 é obrigatoriamente ser Fitness. Então, trouxe bastante roupinha de academia. Que, como eu falei, eu gosto mais das de lá do que daqui. Aí, temos também esse aqui. Isso aqui foi o que eu falei que eu comprei lá da minha cidade. Aqui tá escrito, né? Cerveja artesanal de Joinville. E é de uma cervejaria lá de Joinville. Chama Gut Brawl. A gente achou bem bonito pra ter como decoração da casa. Enfim, guarda e serve cerveja aqui dentro. Eu nem sei se teria onde a gente pegar. Inclusive, se alguém sabe onde dá pra pegar a cerveja aqui no Brawler, aqui em Munique. Me avisem, porque eu não sei se dá. Mas, de qualquer forma, compramos. Nem que seja pra ter de decoração, porque realmente é bem bonito. E agora, vamos passar pras comidas. E aí, é bastante coisa. E é meio dividido, assim. Normalmente, o que acontece, por exemplo. Compramos uma caixona de paçoquitas. Aí, a gente deixa lá no trabalho. A gente fala, ó, pessoal, voltei do Brasil. Deixei ali. Quem quiser experimentar. Tá lá em cima da mesa. E aí, quem quiser, pega. Quem quiser, experimenta. Pra trazer meio uma coisa pra todo mundo no trabalho, por exemplo. A gente trouxe duas. Não sei se eu vou levar uma, o Diego vai levar outra. Ou se ele vai levar uma e eu vou levar outra coisa. Não sei. Mas, trouxemos duas ainda. A gente não sabe como é que vai ser muito dividido ainda os presentes. Tem algumas coisas que eu já pensei. Tem algumas coisas que eu olhava no mercado e pensava. Ah, isso aqui é legal de levar pro trabalho. Ou, por exemplo. Uma daquelas caixas de bombom sortidos. Que tem da Garoto, da Nestlé, da Lacta. Eu comprei da Lacta. Só que eu tive que abrir ela pra jogar na mala. Pra caber tudo. Então, essa aqui também é uma boa opção de deixar esses vários bombons ali. Ah, são bombons do Brasil. E quem quiser, pega. Deixa na cozinha, lá no trabalho. E aí, deixa pra todo mundo. Foi nisso que eu pensei quando eu comprei essa caixinha da Lacta também, por exemplo. Eu trouxe dois bis. Também, pelo mesmo propósito. Trouxe um branco e um preto. Abrir as caixas e deixar na cozinha. Ou dar pra pessoas separado mesmo. Quem sabe fazer um kitzinho de umbis e alguns outros bombons desse. Mais uma paçoquinha. E dar pras pessoas, pra elas experimentarem várias coisas do Brasil. Então, são ali algumas ideias que eu tive. Trouxe pingo d'ouro. Trouxe cheetos requeijão. Que, enfim, aqui tem vários salgadinhos que são deliciosos. Mas, cheetos requeijão é um que eu acho bem diferente. Então, acho que é legal de provar também. Trouxe, de paçoca, eu trouxe também essa pasta de amendoim da Paçoquita. Que também é bem diferente. Ainda de chocolate, a gente trouxe laca. O laca branco. Esse aqui com diamante negro. Diamante negro é uma coisa bem... É um chocolate super gostoso e bem específico do Brasil também, eu acho. E aí, de chocolate ainda, eu trouxe esses dois da Lacta. Que tem essa série de 60% sabor café. Então, eu trouxe esse também. Aí, eu trouxe uma laranjinha também. Isso aqui, gente, é muito nostálgico. Eu trouxe uma laranjinha dessas... Estilo caçulinha. Que a gente falava quando era criança. Enfim, então, trouxe uma dessa também. E pra experimentar com os amigos brasileiros que não são do Sul. No Sul tem chocolate. Então, eu trouxe chocolate. Eu amo isso aqui. E, enfim, trouxe também dois pra gente fazer uma noitada regada a chocolate e pastel. Então, eu trouxe massa de pastel. Aqui dá pra você... Dá pra você fazer com outros tipos de massa. Dá pra usar a noodle tag. Que é uma massa como se fosse de macarrão. De fazer outros salgados também. Dá pra usar aquela, só que ela é um pouco mais grossinha do que a massa de pastel. Então, fica bem parecido. Mas não fica a mesma coisa. Então, já que a gente tava lá... E já que nos últimos dois anos eu tava com muito desejo de comer pastel. Eu resolvi trazer. E aí, ainda coube dois pacotes de massa de pastel. Então, vamos ver se a gente consegue combinar uma noitada de massa de pastel e chocolate. Outra coisa que eu trouxe foi... Já junto com os salgadinhos, esqueci de falar. É a rosquinha de polvilho. Que também é super brasileiro. E trouxe tapioca. Dá pra comprar aqui. Mas eu, particularmente, não gosto tanto da marca que é vendida aqui. Então, eu resolvi trazer um quilo da de laia. E aí, quando acabar, acabou. Mas trouxe tapioca. E uma coisa muito específica. Que eu já procurei aqui. A gente já comprou algumas. Calma aí. Vou falar e depois eu vou... Não, não vou fazer suspense. Eu trouxe geleia de pimenta vermelha. Eu acho deliciosa pra comer com queijos. E eu já tentei procurar aqui. A gente já comprou algumas geleias de pimenta. Mas nenhuma delas é como a geleia de pimenta do Brasil. Então, eu trouxe duas geleias. Eu ainda acho que vou dar uma de presente e ficar com outra. Pelo menos foi a ideia que eu tive quando eu comprei. Enfim. Então, eu trouxe duas geleias de pimenta. Porque a do Brasil é incrível. Galera, foi isso. Eu acho que essa vez... Não, eu tenho certeza. Que dessa vez foi a única vez que eu voltei com mais coisa do que eu fui. E foi a vez que eu mais trouxe coisa. Então, eu realmente trouxe muita coisa dessa vez. Eu sempre ganho presente, por exemplo, da família. Mas eu acho que dessa vez ganhei bastante coisa. Comprei muita coisa de academia, né? Aí pro meu projeto. Então, normalmente também eu compro uma, duas calças. Às vezes biquíni. Mas não é muita coisa, não. E dessa vez, eu acho que eu comprei realmente... Eu tava precisando muito. Eu tava aí com os tops, gente. Que foi... Olha. Já tinham, assim, uns 15 anos os tops que eu usava. Enfim. Eu comprei agora. Tava realmente precisando. E as comidas. Não sei o que aconteceu. Eu fui no mercado e eu ficava tipo assim. Ah, mas isso é tão gostoso. Ah, mas isso... Pra tal pessoa experimentar. Ah, isso pra dar de presente. Isso pra... E aí, acabou que deu nisso. Um monte de coisa. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Contem pra mim o que vocês gostam de trazer quando vocês voltam do Brasil pra Alemanha. O que vocês trariam de presente. Ou dicas aí pra quem sabe numa próxima vez eu trazer também. É isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. É... Tá. Assim, tem coisa que eu trouxe... Ah, não. Não vou começar a comida. É... Gawler. Acho que é esse o nome. Eu comprei da Nestlé. Isso aqui é Nestlé. Acho que é Nestlé. Lacta. Eu já falei da laranjinha? Eu não sei. Eu acho que eu não falei da laranjinha. E esse é o nome. E aí...